Nossos feitos são cirurgicamente ecoados, em tudo ao nosso derretor. Temos responsabilidades pelo que fazemos uns aos outros. O bater das asas de uma borboleta tem uma ressonância no universo, um propósito, um feito, uma reação. Assim é nossa liberdade. Ela termina quando começa a dos nossos semelhantes, quando interferimos nos direitos do próximo. Ao nos colocarmos no lugar do outro, poderemos perceber o sabor ou o dissabor de uma ação executada. Então sejamos livres, sim, mas responsáveis em nosso bater de asas, para que seu efeito seja o menos catastrófico possível e o mais benéfico aos nossos iguais.